O senhor acredita que eu estive com o Melquisedeque? Acredito, como eu falei. O mundo espiritual é diferente do mundo material. Às vezes, Deus fala com uma pessoa que é o vigia da casa e não fala com o dono da casa. Então, é outro sistema. Então, eu acredito que você pode ter falado com o Melquisedeque, com o Enoque. Quem falou com o Melquisedeque foi quem? Melquisedeque é maravilhoso, né? O senhor é devoto de Melquisedeque? Eu admiro Melquisedeque, né? Então, o que se chama de arrebatamento, de viagem astral, na igreja chama de arrebatamento. Fulano foi arrebatada. É só questão de linguagem entre a água benzida e a água ungida. Água bem bem e água jungida. Água ungida e água benzida. Água benzida, água ungida. Água ungida, água benzida. Mesma coisa. Então, eu acredito que você pode falar com o Melquisedeque, com o Enoque. Pode falar com outros anjos, né? É. Isso muda muito o estado de consciência da gente. Falar, né? Falar com esses seres maravilhosos de luz, né? Inclusive, Jesus. Você acredita que eu falei com Jesus? Acredito. Por que não? Paulo não falou com Jesus. Os apóstolos não falaram com Jesus. Falar com Deus? Sim. De repente, Deus decide falar com a gente. Nós vamos ter a honra de poder falar com ele. Né?